Glórias a Deus, bendito é o nome de Jesus, que Deus te abençoe, farta e poderosamente nessa oração da noite. Na oração da noite de hoje, eu tenho uma mensagem dos céus para a tua vida. Eu estava ali na sala e o Espírito Santo de Deus falou muito claro ao meu coração. Deus me entregou algo a seu respeito. Deus quer falar com você. Fica ligado, ligado até o final do vídeo, porque no final eu gostaria de estar orando por você e com você. Escuta isso, glórias a Deus. Tem portas na sua vida que estão lacradas, lugares que você deveria ter entrado já pela fé, tomado posse, é promessa de Deus. O Senhor já te revelou, o Senhor já te confiou, a palavra já chegou ao teu entendimento, ao teu coração. Mas as portas estão muito bem fechadas. O inimigo está travando. O inimigo está dizendo, aqui ele não entra, aqui ela não passa. Existe um limite. A Bíblia diz que os jebuzeus mandaram um recado para Davi, falaram para Davi, que até mesmo os aleijados e os cegos derrotavam ele. Entenda, você tem um Espírito Santo de Deus. Você tem o selo da aliança, a marca da promessa. Deus está contigo. E não existe impossível para Deus. Tem gente que pensa que nós vamos pela lógica humana. Tem gente que pensa que nós vamos usar artifícios e estratégias desse mundo, desse século. Não, a nossa estratégia é a fé. A nossa estratégia é a oração. A nossa estratégia é buscar o Deus Todo-Poderoso, é consultar o Senhor, é confiar em Deus. Entenda, Davi consultou o Senhor. Davi buscou o Senhor. E Deus deu uma direção. Deus deu uma estratégia. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te apontar o caminho. Deus vai mostrar como você entra na cidade, como você vence essa batalha, como você toma posse daquilo que é direito, daquilo que é para você. Você vai dar a volta por cima. Ninguém vai tomar o que é teu. Aleluia! Por isso que você precisa se fortalecer e buscar o Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Você não lembra que o rei Saul ficava possesso, endemoniado? E a Bíblia relata que Jônatas, seu filho, mandava buscar Davi. O rei Saul mandava chamar Davi, porque Davi começava a louvar a Deus. E o louvor de Davi, a presença do Espírito Santo que estava em Davi, libertava Saul. E o inimigo saía da vida dele. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Tem um são, tem virtude de Deus para a tua vida. Deus vai te encher. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, me desculpa a expressão de tanta parafernália, modismo, religiosidades, credos, enfim. Mas o que faz a diferença é ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa desse oba-oba, dessas situações gospel. Enfim, você precisa usar a sua fé. Você precisa crer e acreditar que Deus é poderoso. Porque a partir do momento em que você começar a aclamar, orar com força, buscar o Senhor, a tua vida vai dar certo. Você vai dar a volta por cima. Aleluia! A Bíblia diz que Deus entregou os jebuzeus na mão de Davi. Davi conquista aquela cidade que era Jebus e transforma na cidade de Davi. Na Jerusalém do Senhor. Aleluia! Estou todo arrepiado aqui. Há uma glória de Deus na sua vida nessa oração da noite. Tem porta que está trancada. Tem porta que diz, eu não abro, não deixo ele passar, não deixo ela passar. Tem um entrave. O inimigo está tentando embarreirar. Assim estava Jericó. Fortificada, muito bem aparelhada. Os portões trancados. Aquelas muralhas grandes, grossas. Hã? O inimigo estava dizendo, Josué não entra. Josué não passa. O povo hebreu, o povo de Israel, não vai conquistar esse lugar. A vitória é certa. A vitória é garantida. Oh, aleluia! Mas em um grito profético, em uma marcha de fé, em uma posição de autoridade, colocaram a arca do Senhor na frente. Coloca a Deus na frente. Oh, aleluia! Vai dando volta, glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor. E o dar volta é começar a rogar, aclamar por aquilo que você deseja. Isso coloca diante de Deus e começa a orar todos os dias. A Deus opera. A Deus eu entrego em tuas mãos. A Deus, toma essa situação. A Deus, visita o meu trabalho. A Deus, traz o teu favor na minha casa. A Deus, traz o meu marido de volta. A Deus, me cura. A Deus, faz um milagre. A Deus, eu preciso da tua ajuda na área econômica, financeira e material. A Deus, glorifica o teu nome. A Deus, me ergue, me levanta. A Deus, me encha do teu espírito. Constância. Perseverança. Deus vai te ajudar. Essa muralha vai ruir. Aleluia! Se a porta não se abrir, a muralha vai ruir. Vai cair por terra todas as obras do inimigo, porque a vitória de Deus é na tua vida. Você crê? Ou aleluia! Escreva pela fé. Essa muralha vai ruir. Essa muralha vai ruir. Ou a porta vai se abrir. E as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus já abriu uma porta diante de você, se prepara. Que Jebus está na palma da tua mão. Que Jericó está na palma da tua mão. Aleluia! Você vai tomar posse. Sabe por quê? Tem promessas de Deus na tua vida. Tem unção da parte de Deus pra você. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra dar a volta por cima. Você nasceu pra conquistar. Você nasceu pra colher. Todas as promessas de Deus tem livramento de Deus pra tua vida. Bendito é o nome de Jesus. Contemplado é o nome do Senhor. Veja a afronta dos jebuzeus. Os aleijados, os cegos, te derrotam. É? Ou seja, você não é nada. Tem gente que está pensando que você não é nada. Tem gente que está olhando pra tua vida e está rindo de você. Tem gente que fica só te observando pra poder te criticar. Pra apontar o dedo. Pra te acusar. Ah, mas Deus é contigo. Você vai sair dessa situação de vexame, de vergonha, de afronta. Você vai vencer. Vai dar a volta por cima. Não importa a condição que você esteja. Talvez está uma bagunça a sua vida. Talvez é uma crise, é um problema, é uma doença, é um mal. Não importa a situação econômica, financeira, material que você está vivendo. Você vai sair dessa situação porque Deus é Deus. Deus é Deus e Deus é Deus milagres. Deus proveu. Maná caía dos céus, sustentava multidões. Oh, aleluia. O Senhor multiplicou pães e peixe a fim de sustentar e alimentar aquela grande multidão lá no monte. Deus é o Deus da providência. Você não lembra quando os cobradores de impostos vieram cobrar o tributo pra Simão? E Simão foi falar com Jesus. Jesus já estava com a resposta na ponta da língua. Vai pescar. Vai pescar. Porque vai sair uma moeda da boca do peixe. Você vai lá e faz o pagamento. Pra mim e pra você. Para que não tenha o que falar. Deus não quer. Deus não vai tolerar. Deus não vai permitir que a vergonha chegue na sua vida. Sabe por quê? Tá escrito. Jamais sereis envergonhado, diz o Senhor. Tá lá em Joel 2. Hã? Jamais sereis envergonhado, diz o Senhor. Sabe por quê? A sua imagem, o seu nome, a sua vida representam o Senhor aqui nessa terra. Eu fico besta. Eu fico às vezes pasmo, bobo. Porque tem gente que às vezes até diz que é da fé. Tem gente que até diz que está com Deus. Hã? Mas na verdade elas tentam o tempo inteiro. Ao invés de ajudar, elas atrapalham. Ao invés delas somarem, a juntarem. Hã? Elas espalham. Ao invés delas se unirem. E veja. Veja se nas religiões não acontece assim. Ou você acha que é diferente? É cada um pensando no seu ventre. É cada um pensando no seu estilo de vida. Essa igreja salva. Essa outra igreja não salva. Só aqui que vai para o céu. Só aqui que acontece o milagre. Misericórdia. Esse povo é meu. Essa ovelha é minha. É isso. Irmão. Meu irmão. Nós somos de Jesus. Nós somos de Deus. Você tem valor. Você é importante para Deus. Por isso que nós não falamos de religião aqui nesse canal. Falamos de fé. Falamos de Jesus. Falamos do amor do Pai. Sabe por quê? Deus te ama. O que importa de fato é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não lembra que aquela mulher samaritana perguntou para o Senhor Jesus? Os judeus dizem que o lugar correto de adorar é no templo. Mas os samaritanos dizem que é aqui no monte. Jesus disse. Em verdade eu vos digo que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então ela disse. Eu sei que o Messias vai chegar. Eu sei que o Redentor vai vir. E quando o Senhor chegar tudo vai mudar. Jesus disse. Eu falo contigo. O reino de Deus está diante de ti. Então adore a Deus. Louve a Deus. Não importa o local que você está. Deus não habita em templo. Em casa formada por mãos humanas. Está na Bíblia. Deus habita dentro de vós. Tu és a igreja do Senhor. Lógico que se faz necessário nós termos comunhão. Aliançados em um só espírito. Em uma corrente de fé. Unindo a nossa fé. Porque a igreja é um corpo. A igreja de Cristo é um corpo com membros. Com células. Com pessoas. Gente. É o que importa para Deus. A sua alma tem valor. Você é precioso. Deus conta contigo. Por isso eu te aguardo todos os dias aqui nesse canal. Para juntos. Estarmos orando. Buscando a presença de Deus. Deus tem promessa para cumprir na tua vida. E juntos nós somos mais fortes. Todos os dias nós estamos aqui às 5 da manhã. E 6 da noite. À meia noite. Se inscreva no canal. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Você já deu o seu like. Já que se inscreveu no canal agora aí. Clica também no sininho de notificação em todas. Colocou a frase de efeito. Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Porque hoje tem portas abertas para você. E se a porta não se abrir. Esse impedimento. Esse entrave. Vai cair por terra. Essa muralha. Esse impedimento. Vai ruir. Porque a vitória de Deus é na tua vida. E você vai tomar posse. Da terra tão sonhada. Da terra tão prometida. Da terra tão desejada. E de tudo aquilo que Deus já falou ao seu coração. E te prometeu. Você crê. Vamos falar com o Pai eterno. Pai. Nós nos levantamos nessa oração da noite. Humildemente. Clamando. Rogando. Pela tua presença. Pelo teu espírito. Pelo teu poder. Pai. Em nome de Jesus. Cumpra. Senhor. Pela tua misericórdia. Grande graça. E teu amor. Todas as promessas. Na vida do teu povo. Na vida de cada ovelha. Que nos segue. Nos acompanha. Do meu irmão. Da minha irmã. Abre as janelas dos céus. Abre portas. Acessos. Caminhos. A fim de que eles venham tomar posse. Da terra. Da promessa. Senhor. Os jebuzeus. Meu Deus. As obras das trevas. Os inimigos. Os invejosos. Tem nos afrontado. Estão falando que nós não vamos conquistar. Que nós não vamos vencer. Que nós não vamos sonhar. Que nós não vamos projetar. Que esses sonhos não se tornarão realidade. Que até mesmo. O mais improvável do lado deles. Vão nos destruir. Mas nós estamos contigo. Nós consultamos ao Senhor. Nós perseveramos em oração. Nós colocamos a nossa causa diante de ti. Nos dê uma estratégia. Fala o nosso entendimento. Ao nosso coração. Envie os teus anjos. Vá à frente. Guerreia em nosso favor. Abra, Senhor. Essas portas. Nos entregue a vitória. Em todas as pelejas. Dificuldades. Calamidades. Problemas. No nome de Jesus, Senhor. Ainda que essas portas não venham ser abertas. Faz o milagre maior acontecer. Que as muralhas venham ruir. Que elas venham cair por terra. E todos saibam que o Senhor é Deus. Vai tirando todo impedimento. Toda pedra de tropeço. Todo embaraço. Todo cerco. Toda muralha. Todo gigante. Tudo aquilo que tem afrontado a vida do teu povo. Nós rogamos o teu nome nessa oração da noite. Pai, entrega o milagre. Faz acontecer. Traz a restituição. Na vida econômica, financeira, material. Honra a fé do teu povo, Senhor. Abençoa. Traz provisão financeira. Abre portas de emprego. Abre portas para empresários, empreendedores. Meu Deus, abençoa esse casamento. Abençoa esse filho. Abençoa esse avô. Esses pais. Senhor, toma essa família. Toma essa casa. Toma essa viagem em tuas mãos. Toma, em nome de Jesus, esse noivado em tuas mãos. Toma, Senhor, esse microempreendedor que está começando agora. Vai abençoando, meu Pai. Vai libertando. Liberta do vício. Liberta do inimigo, do opressor. Das calúnias, da difamação, dos invejosos, do olho grande. Em o nome de Jesus, faz o milagre. Quebra as amarras. Destrói as amarras do inimigo, Senhor. Faz o milagre acontecer nessa oração da noite. Pai, nós te damos graça. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Porque o Senhor é Deus e até aqui tem nos ajudado. Ore comigo agora. Com toda a sua fé. Com toda a sua fé. Faça essa oração e toma posse do teu milagre, da tua bênção nessa oração da noite. Faça essa oração comigo agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. E todo o povo de Deus espalhado pelos quatro cantos dessa terra. Digam amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Compartilha esse vídeo com todos os seus contatos. Te aguardo para a oração. A poderosa oração da meia-noite e a oração do dia às cinco horas da manhã. Venha um tempo de vitórias sobrenatural sobre a tua vida pela fé em Cristo Jesus. Amém, graça e paz.